Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui na cozinha amorosa da Morinha e hoje a gente vai fazer, aprender a fazer, é jujuba, é umas balas de gomas, são balas de goma que fica maravilhosa, é feito com gelatina, eu vou mostrar para vocês que além de ser rápida, no preparo ela fica muito deliciosa, então a gente vai precisar para essa receita 250 ml de água, eu vou precisar de duas gelatina em color, de uma gelatina sabor morango, vamos misturar aqui, olha, vou fazer as nossas jujuba, vamos misturar bem e a gente vai precisar mais ou menos 400 gramas de açúcar, vou colocar aqui e a gente vai desmanchar todo esse açúcar junto com essa gelatina eu misturei bem aqui e agora a gente vai levar no fogo e eu vou mostrar para vocês assim que o ponto estiver pronto, tá? Então vamos lá. Então gente, eu vou ligar aqui um pouco baixo e eu vou deixar ferver aqui até o ponto que a gente precisa, tem que mexer sempre. Então eu vou mostrar para vocês assim que ela estiver dando ponto, para o vídeo não ficar muito longo para vocês e nem para mim e eu já volto, tá? Então gente, já começou a ferver, agora a gente vai ficar mexendo até ela mexendo até ela apurar todinha o açúcar que estiver e a gente vai mexer até dar ponto, tá? A nossa jujuba ou goma ou bala de gelatina. Olha aqui, eu vou deixar ela apurar bastante, ela tem que ficar bem consistente e eu já volto para mostrar para vocês. Gente, ferveu, agora eu vou desligar e eu vou mexer um pouco, vamos mexer bem, olha, assim que ferver desliga e fica mexendo um pouquinho, mais ou menos um minuto. Olha que lindo, olha só. Mexeu. Vê se está bem mexidinho aqui e agora a gente vai pôr no refratário e a gente vai deixar descansar mais ou menos umas 12 horas. Eu vou pôr na geladeira e ali vai ficar até a gente vir fazer o nosso processo que são as balinhas de jujuba que a gente precisa, tá gente? Eu volto para mostrar para vocês assim que ela estiver bem durinha e vocês vão ver que bacana que fica as nossas jujubas, tá bom? Você pode fazer o sabor que quiser, eu optei hoje por de morango, mas você faz com o que tiver em casa. Se você também quiser fazer vários sabores, fica lindo para depois você colocar num vidro e deixar para criançada ou até para vocês mesmo estarem saboreando as nossas jujubas e as nossas balas de gomas de gelatina, tá bom? Até daqui a pouco meninas. Olá gente, voltamos com a nossa jujuba, nossa bala de goma, mais ou menos 12 horas depois. Ficou na geladeira e eu vou mostrar para vocês como ficou, vamos ver se deu certo mesmo. Vamos cortar agora, vamos ver como é que ficou a nossa jujuba Olha, ela ficou assim, eu vou separar aqui Depois de tudo cortadinha, minha gente, eu volto para mostrar para vocês, eu não quero esse vídeo muito longo, tá bom? Então eu já volto. Olá gente, voltamos agora com as minhas jujubas tudo cortadinha, olha aí, ó Deu bastante, eu fiz ela maiorzinha mesmo, por opção, vocês podem fazer o tamanho que quiserem Eu fiz mais para mostrar para vocês como é que fica, ó, bem consistente Então gente, depois de pronta, a gente vai pegar açúcar Olha, e a gente vai passar no açúcar, olha, ela fica muito, muito bonita Vamos passar todas no açúcar Olha Pode ser açúcar cristal, ó, o açúcar que você tiver Olha aqui Vocês podem guardar no vidrinho, ela tem uma boa durabilidade Ela não... Não vai mudar a consistência dela Olha Assim que estiver pronta, eu volto para mostrar para vocês Ela já prontinha, tá? Então gente, voltamos com as nossas jujubas prontas, olha aí, ó Que lindas que ficaram Deu super certo Eu super recomendo Gente, vale a pena Se você gostou, ó Deixa um monte de joinha lá para mim Ajuda o canal a crescer E vocês vão ficar Sabendo as notificações de todos os vídeos que chegar, tá bom? Então fica aqui mais um vídeo da cozinha amorosa da Amorinha Com essa jujuba maravilhosa ou bala de goma, tá? Gente, um beijo e até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí